Olá pessoal, tudo bem? Acho que a maioria de vocês já me conhecem. Eu sou Valdely Ferreira Knup, sou biólogo, botânico, sou professor do IFAM, Campus Manaus Zona Leste, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, Campus Manaus Zona Leste, onde trabalho com agroecologia e com punk. E o tema hoje nada mais é do que o sítio punk, aonde eu moro. Nós vamos dar uma volta pelo sítio hoje, vamos falar de agroecologia, de punk, de sustentabilidade, de possibilidades de produção de alimentos, produção de comida de origem animal, vegetal, mas claro que aqui nós vamos focar nas punk, nas plantas alimentícias não convencionais. E a agroecologia, como produzir esses alimentos sem agrotóxicos, sem adubo sintético, aproveitando que a natureza te oferece o adubo do sol, que são as coberturas vivas que vão se transformar em cobertura morta, a fixação biológica de nitrogênio, o microbioma do solo e é isso que eu faço aqui nesse espaço que vocês vão conhecer hoje, que é o sítio punk. Inclusive já recomendo para vocês o nosso Instagram, arroba sítio punk oficial, aonde tem informações gerais sobre eventos aqui, sobre cursos, sobre visitas técnicas, sobre consultoria. Aqui não tinha praticamente nada. Hoje nós somos autossuficiente em banana, comemos banana, ovo de pata, hortaliças todas, várias frutíferas, então aproveitando todos os espaços do sítio. Eu diria que o sítio punk talvez seja o único sítio 100% aproveitado, então nós vamos dar uma volta nele hoje, do asfalto até a extremidade, falando de agrofloresta. Reparem esse espaço aqui gente, esse espaço é na beira do asfalto, podem reparar o solo totalmente protegido, e logo de cara aqui temos uma plantinha, que vai ser a nossa planta número 1 de hoje, que é a chanana. Chanana, depois a gente vai colocar o nome científico também no vídeo, mais informações sobre as plantas que eu falar aqui, praticamente todas, ou estão no livro, no livro punk da editora Plantaro, plantaro.com.br, ou na minha tese, a minha tese de doutorado, que está disponível em PDF no site da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no banco digital de teses. Basta procurar aí. A chanana só está no livro. É uma planta que se come a flor, a folha. Inclusive é muito interessante, porque essa flor, você pode pegá-la com jeitinho assim, você consegue arrancá-la inteirinha, e ela pode ir direto da mão para a boca. É uma flor bem aromática, cresce em qualquer lugar, é a planta que enfeita as ruas de Manaus e de boas cidades do Brasil, tanto que também é chamada de flor do Guarujá, que ela vai na beira da orla, vai na areia, vai na calçada. É uma planta muito legal, atrai abelhas e outros insetos, alimentando com néctar, com pólen. A flor é para salada, para geleia, para decoração de bebidas, de drinks, licores, e a folha para consumo em salada crua, para fazer pesto, um chá herbal, similar a hortelã. Então você pode tomar um chá de hortelã depois da refeição, ou um chá de chanana. É uma planta medicinal, tem várias propriedades. A gente segue um pouquinho mais adiante. Olha que legal isso aqui, gente. Isso aqui é uma espaldeira. O que é uma espaldeira? É um ambiente, um espaço para tutorar a planta. Plantas trepadeiras que não conseguem se sustentar, a gente faz uma espaldeira, que nada mais é do que esteio e fio de arame esticado. Então isso se usa para plantio de uva, de chuchu, e aqui a gente usa para maracujá, para pepininho vermelho, pepino doce, caramuela e diversas outras trepadeiras. Mas os esteios apodreciam muito rápido. Então eu comecei a usar o bambu amarelo, ou bambu brasil aqui, bambu gigante, ou qualquer bambu que estiver na propriedade. E está dando certo. Ele vai começar a crescer. A gente vai manejando. As cabras comem um pouco dessa folha, o resto vira biomassa. Então, esse uso de esteio vivo. Aqui, gente, nós temos um tutor vivo também. Olha só. Lá em cima, mamoeiro, produzino. E aqui embaixo, depois a gente vai mostrar em detalhes, uma planta fabulosa aqui, carregada de frutos. Olha aqui. Que é a famosa Sacha Inti. Aqui dá para ver melhor. Um frutinho bem isolado aqui na minha mão. Bom, a nossa planta número dois aqui, então, o Sacha Inti, é a Plukenetia volubilis. Percebam que ela é uma euforbiácea, né? Tem glândulas, depois posso até, não sei se vai dar para ver aqui. Olha aqui, no ápice do pecilo, ou na base da folha, a gente vê glândulas, que é característico de euforbiácea. E ela é chamada em nome popular no Peru, Sacha Inti. Sacha é do mato, Delmont, e Inti é sol, né? Em queixo ou alguma coisa assim. E ele realmente lembra um solzinho, né? Solzinho do mato. Essa planta é riquíssima em ácidos linoleicos, óleos muito saudáveis. No Equador, no Peru, principalmente, já existe azeite de Sacha Inti. E aqui a gente poderia fazer também. É uma planta que começa a produzir muito rápido. As folhas jovens, branqueada de preferência e frita, ou simplesmente empanada e frita, já dá para comer como se fosse uma urtiga. Então, essa é uma planta fabulosa. Outra planta interessante, ó. Primeiro, falando um pouco de agroecologia, na entrada da propriedade plantamos essas helicônias. Essas helicônias servem de forrageira para os coelhos, para os porquinhos da Índia, para a cabra, para os patos, além de ser beleza cênica. E, claro, as helicônias, em geral, elas são até comestíveis, né? Olha aí, pessoal. Arranquei aqui essa helicônia estricta. É uma planta ornamental. E o interesse dela aqui é a geração de biomassa. Olha só. Dois coisas que eu arranquei aqui é a quantidade de folha, que eu posso jogar aqui. Ou poderia levar como forrageira para os coelhos, ó. Aqui é a super brítula em ação, né? O canivete punk aqui, olha como corta. Então, eu posso fazer isso com um adubo, ó. Vai ficar aqui no solo, que maravilha. Olha, ó. Ou, agora, posso tirar aqui o palmito. O palmitinho das helicônias. Todas elas são comestíveis. E se você tem uma moita muito grande no jardim, você consegue bastante. Dá até para fazer recheio de pastel, ainda fazendo o manejo da população, né? Aqui a ideia dela, claro, é beleza cênica na entrada da propriedade. Agora, ó. Ela tem que estar bem novinha, né? O ideal é que ela não esteja próximo de emitir inflorescência. Essa aqui já está um pouquinho. Mas, de qualquer maneira, olha aí que palmitão. E esse palmitão, você pode cortar em rodelinha e comer. Essa aqui estava meio durinha ainda. E os mais novinhos, aqui é um outro anterior que eu tirei, ó. Hum! E é bem melhor que o palmito de banana até. Porque ele não é travoso, não é destringente. Hum! Nossa! Bem suculento. Além de tudo, uma fonte de água, de potássio, muito bom para quem está na lida, né? Num trabalho na floresta, descobrir um caeté desse, uma helicônia, um bico de papagaio que dá para comer. Tá bom? Mais informações sobre a helicônia, você encontra lá na minha tese também. Vamos dar mais uma voltinha aqui, gente? Esse é um espaço, olha, que era realmente subutilizado. Entre o asfalto e a cerca da propriedade. Olha a biodiversidade de coisas aqui. Por exemplo, chaya. Olha aqui. E aí, ó. Olha que interessante. Até a minha cabra, como eu sempre digo, parece que confunde. Chaya com mamoeiro. Olha aqui. Aqui em cima temos um mamoeiro. Carica papaya, um indivíduo feminino até, ó. E logo aqui embaixo, chaya. Olha a folha da chaya. Vamos até pegar uma aqui, ó. É bem diferente, né? Olhando de perto, são diferentes. As duas são consideradas punk. Por quê? O mamoeiro é uma frutífera convencional, como frutífera. Mas como hortaliça, é uma planta não convencional. Você pode usar os frutos imaturos, substituindo a batata andina, em maionese, em saladas. Salada crua, na salada tailandesa. Hoje, por exemplo, já é servido no menu do restaurante Caxiri, fornecido aqui pelo sítio punk. E a chaya é uma hortaliça folhosa. Além disso, do mamoeiro, só para concluir, se consome principalmente a medula, que é o miolo do caule, para fazer doce em calda, cocada e por aí afora. Já a chaya, quinidósculo chaya mansa, ou quinidósculo zacotini folhos, se aproveita basicamente as folhas. O talo, inclusive, o pecilo, é muito duro. Aqui no sítio, a gente desidrata ele na estufa e fornece para os coelhos e para os porquinhos da Índia. Eles apreciam muito bem. E a cabra é um dos alimentos preferidos de cabra, gente. Então, se você cria cabra na propriedade, seja na área urbana ou rural, criação doméstica ou comercial, faça uma capineira, vamos dizer assim, uma área de forrageira com chaya. Ela pode ser usada, inclusive, como usamos aqui no sítio punk, como esteio vivo, que é uma planta que cresce muito rápido, gera uma biomassa muito grande e pode ser aproveitada como forrageira. Outra coisa que chama atenção aqui, não dá para eu mostrar todas, são centenas de punks aqui, é a bucha. Olha aqui, que coisa linda. Não vou até lá não, porque eu vou mostrar aqui fora daqui a pouco. Mas aquelas flores amarelas subindo ali na jaqueira, e a bucha já está chegando lá também. São as flores masculinas. Essas flores masculinas, vou tentar mostrar aqui na frente, a gente colhe para fazer salada. E as flores femininas vão virar a bucha. Vem cá ver a quantidade de bucha que temos aqui. No caminho, olha que espetáculo, vamos entrar em uma floresta de bucha. Olha aqui, olha esse tamanho dessa bucha, gente. Essa bucha, gente, como a nossa amiga Irani Artesh fala sempre, é um substituto perfeito daquela bucha dita brasileira, verde e amarela, que todo mundo tem em casa. Então essa bucha, para lavar louça, é fantástica, para limpeza em geral, inclusive do seu corpo, o famoso banho de bucha. Uma delícia, é revigorante, limpa bem a pele e é uma hortaliça não convencional. Por isso que a bucha está no nosso livro. Quando ela é jovem, eu vou mostrar para vocês já já aqui fora, nós vamos seguir a viagem aqui, não sei se vai conseguir passar aqui debaixo. Aqui que é legal, para vocês verem, está escuro, mas vocês vão ver aqui a floresta de bucha. Então nós estamos em um pé de cajueiro, a bucha foi se elastrando, só aqui deve ter mais de 50. E eu estou colendo essa bucha, gente, de vez. Porque quando eu deixo ela amadurecer no pé, como algumas que estão aqui, ela começa a apodrecer, dado o excesso de humildade aqui na Amazônia. Mas eu estou levando ela para a estufa e eu fico com uma bucha, com uma fibra melhor. E aqui agora, deixa eu pegar uma jovem aqui, quando ela está novinha, olha aqui, tipo essa, olha aqui, que espetáculo. No ponto para o consumo com hortaliça. As flores, olha aqui que coisa linda, vamos ver de pertinho. Essas são as flores masculinas, é igual flor de aboboreira, de gerimum, gerimunzeiro, de abóbora. Não tem ovário, podem perceber que ela não tem ovário ínfero, um ovário que fica abaixo da flor, que a gente já consegue ver no botão floral. Então essas flores aqui, também, fica muito linda na salada, na decoração de pratos diversos. E podem ser consumidas, inclusive os brotinhos podem ser empanados e fritos. E a bucha, olha, a bucha é fantástica, ela tem essa tampinha aqui da cápsula, quando ela seca, ela se rompe e as sementes saem por aqui. Olha como é a bucha. Posso cortá-la no meio para vocês verem. Então ela, olha aqui que maravilha, não tem nada de fibra, nada. Lufa egiptiaca, tem a lufa cilíndrica, que é sinônimo, e a lufa cutângula, que é aquela bucha de costela. Essa aqui é a bucha comum. Tem gente que pergunta, pode comer a bucha crua? Pode. Você pode raspar essa casca aqui, se você achar que ela é muito dura. Mas nesse caso aqui não está dura. Então eu vou cortar aqui, olha. Vou pegar essa... Dulcíssima. Uma fonte de água, gente. Trabalhador rural. Nó. Se você tem uma bucha, uma suculência, água estruturada, uma delícia. Bucha, da mão para a boca. Boa mesmo. E aí a gente faz, eu vou deixar ela aqui, depois eu vou vir catar depois, a gente está gravando. Muito saborosa. A bucha aqui a gente faz ela o quê? Dá para fazer patê de bucha, bucha refogada, como se fosse chuchu, bucha em rodelinha, na salada, substituindo o pepino. As informações, os valores nutricionais e outras dicas sobre bucha estão lá no nosso livro, se você ainda não tem, tem que adquirir. A biomassa toda aqui, ou seja, o adubo do sol, que a gente pode roçar, capinar e é o que a gente faz aqui. Isso aqui é forrageira para os coelhos, para os porquinhos da Índia, que vão produzir esterco, que a gente volta a usar no sistema. Então na agroecologia você tem que fazer realmente o consórcio, a interação e o aproveitamento integral de tudo que é possível. É mato porque não está no prato. Então, frutas, legumes, verduras, mato. Tudo é mato. Olha aqui debaixo do meu pé. Então nós vamos falar rapidamente dessa biodiversidade aqui. A chaya já falamos. Olha essa coisa linda aqui, gente. Olha aqui, quantidade. Essa coisa linda aqui é a nossa planta chamada espinafre indiano. É a primeira planta do livro punk. As estágia gangética, da família Acantácea. Ela se come as flores e as folhas, riquíssima em vitamina do complexo B. É um espinafre, mas não é do grupo do espinafre. Então pode ser consumida crua. Salada, caldo verde, refogado, omelete, fritada e por aí afora. E é uma planta ornamental. E aqui, eu ia mostrar ele lá dentro, mas olha o espetáculo. Olha aqui. Essa planta só de tocar nela, gente, já exala um cheiro de alho. É o famoso cipó alho. Olha o vigor desse cipó alho aqui na beira do asfalto. Olha aqui. Então esse cipó alho, a gente mói ele com sal grosso num liquidificador. Se você tem um liquidificador menos potente, não precisa usar sal grosso. Pode usar o sal fino também. Ou de preferência fazer um extrato com óleo. Com óleo de girassol, óleo de amendoim, né? O óleo de... ou azeite de oliva. E você vai ter um azeite verde, né? Esverdeado para usar como tempero. Para carnes, para o feijão, para o arroz, enfim, para o seu uso do dia a dia. O cipó alho é um alho não convencional. Ele tem substâncias muito parecidas, similares com o alho verdadeiro. Sulfato de alila, alicina e outros compostos que tem uso medicinal. Muito usado para chá antigripal e diversos outros males. E atualmente, com a popularização das panc, a divulgação nos nossos cursos, oficinas, várias pessoas plantando pelo Brasil afora, muita gente está substituindo o alho convencional pelo cipó alho, que é renovável e ele pega de galho. Além de dar uma flor ornamental, como a gente postou no Instagram do sítio, as flores maravilhosas, que dá para cozinhar no feijão, fazer omelete e por aí afora. Então, gente, esse é o aproveitamento. Até a beira do asfalto, olha aqui. Batata doce, olha. Estamos no limite do asfalto, olha a quantidade de batata doce. E as vinagreiras, baby, aqui, olha aqui. Essa aqui vale a pena mostrar. E olha a quantidade de mudinha, olha aqui. Prontinha para ir para o canteiro. E eu vou tirá-las daqui, porque aqui tinha uma matriz. Essa é a vinagreira roxa, o hibiscus acetosela. Também está lá no nosso livro. Crescendo na areia, na beira do asfalto. Se você der uma olhada do outro lado da rua, você percebe uma diferença gritante no manejo do sítio punk, no manejo do vizinho, o interesse na produção de comida. Então, tem muita gente que mora no sítio, mas não liga, não tem apetidão, não gosta de trabalhar na roça e acaba morando e não consumindo as punk, por desconhecimento. Então, o objetivo de uma conversa nossa aqui hoje é popularizar ainda mais as punk e que elas saiam da categoria de mato e virem comida. Ou seja, vá para a panela, vá para o prato e vá para a sua boca. Punk na veia e vamos seguir a nossa caminhada. Vocês vão vendo aqui, estou ladeado de planta de todos os lados. Na chegada do sítio, comida de um lado, comida de outro. Olha aqui, na entrada a gente já se depara com esse pepininho maravilhoso, chamado pepino vermelho. E olha aqui, a noite é fantástico isso aqui, brilha a luz do farol do carro, da lua. Então, olha a fartura. Então, eu cheguei... Mais uma curcubitácea crocante, suculenta. Esse pepino, o pepino perene. Ele fica enorme, já crescendo aqui na entrada, cresce sobre o portão. E é uma forrageira, além de tudo, né? Os coelhos comem essas folhas, um pouquinho da Índia. A gente pode comer. Então, é um aproveitamento total, né? Vamos entrar mais um pouquinho aqui? Está começando a chover, gente. A Amazônia chove bastante. Tem época que chove muito pouco na Amazônia Central, como agosto, setembro. E agora estamos aqui gravando já debaixo dessa chuva. Olha aqui. Olha o tamanho desse pezinho. Cubil, Solano Ceciliflorum. Começando a produção... Olha lá o tamanho do tomatão. Olha o espetáculo. Produzindo aqui debaixo de um jambeiro. Mas tudo, gente, com muita matéria orgânica. Troncos em processo de decomposição. Então, tudo isso aqui vai virar biomassa. Além disso, o assunto não é esse. Mas a gente tem, inclusive, os cogumelos. Decompositores, né? Então, a agroecologia... Isso aqui é auriculária. É um cogumelo, orelha... Orelha de pau, né? Orelha mole. Uma cartilagem. Que está aqui fazendo a decomposição desses troncos. E, naturalmente, esse é um fungo comestível. É muito gostoso. Para fazer cozido no arroz, omelete, fritada, sopas, caldeiradas. Então, a integração, realmente, de todo o sistema. Continuando a nossa caminhada aqui pelo sítio punk, gente. Olha aqui, ó. Quantidade de flores. Malvavisco. Malvaviscos arbóreos. O hibisco colibri. Bem na entrada do sítio. Isso aqui é uma planta também fabulosa, né? Era totalmente subutilizada no Brasil. Antes do livro punk. Depois do livro punk, centenas e centenas de pessoas começaram a fazer geleia dessas flores. Que é uma coisa inédita. Apresentada pela primeira vez no nosso livro. E hoje, em Brasília, já tem gente comercializando. Então, é uma flor que só dura um dia. Você pode aproveitar. Aqui, gente, é uma miscelânea de plantas. Tem uma planta aqui que eu desconheço até em detalhes. Mas eu quero mostrar para vocês, para vocês verem o tamanho de uma única folha. Tudo que eu vou mostrar para vocês é uma folha. Olha só. Vem caminhando comigo aqui. Olha aqui. Que coisa bizarra. Olha aqui. Eu vou tirar essa... Olha. Isso aqui, gente, é um espetáculo. Até vou aproveitar e fazer um manejo aqui. Porque essa planta é a prioridade. Olha o caule. Olha aqui. Tem um orapronobis também aqui. Todo lugar tem orapronobis aqui. Mas olha... Esse caule, que não é caule. É um peciulo. Sai aqui do nível do solo. Olha. Que coisa espetacular. Essa é uma planta que eu trouxe lá de Paragominas, no Pará. Olha. Isso aqui é uma única folha. Maior do que eu. Só o peciulo tem dois metros, né? O peciulo tem dois metros. Isso aqui é uma folha partida. Olha o potencial ornamental dessa planta. Pela teoria das assinaturas, essa pele do peciulo lembra muito a escama de uma serpente, de uma jararaca. Então o pessoal chama popularmente esse grupo de planta do gênero Dracontio, da família Arace, de milho de cobra. Então isso aqui é para mostrar a beleza cênica aqui do sítio punk. Uma miscelânea de planta. E aqui atrás, por exemplo, está crescendo uma apati. A uva da Amazônia. Essa é uma árvore da família, antigamente, Cecropiacea. Pode ver que parece uma embaúba. Tanto que é porouma, Cecropi e folha. Folha parecida com Cecropi. Atualmente, da família Urticacea. Abrindo a porta do sítio punk, a gente já está de cara com essa agrobiodiversidade comestível aqui. Olha essa paisagem, essa beleza cênica, essa cortina verde. E uma delas é essa preciosidade aqui, que é a Thumbergia grande flora. Vou pegar logo um caixão. Olha aqui. Que escândalo. Olha, espetáculo esse cacho de flores. Flores que têm cheiro e gosto de cogumelo. De funghi, de cogumelo champignon, champignon Paris. Se come a pétala, a corola, o cálice, que é isso aqui. Tem mais gosto ainda. E até as folhas tenra. Essas folhas podem ser comida crua, mas de preferência cozidas. Thumbergia grande flora, roxinha, uma das trepadeiras mais cultivadas no Brasil inteiro, da família Acantacea. Produzindo aqui, essa é a entrada do sítio. E aproveite, porque aqui vai virar uma sala. Essa imagem aqui é exclusiva. Em breve, em poucos dias, teremos aqui a recepção do sítio punk, onde vai estar a nossa lojinha para venda do livro punk, das geléias, dos desidratados e o nosso ambiente de recepção. Olha a quantidade de plantas, gente. O túnel verde. Sigam comigo aqui, para ver. Há seis anos atrás, isso aqui era ravinas. Era um terreiro batido, onde se passava de carro. Olha só. Olha a biodiversidade, inclusive de cogumelos que começam a aparecer. Olha o solo. Totalmente protegido. E a gente, debaixo de um plantio de cupuaçu, olha aqui, totalmente sombreado e a mega produção de taioba. Então, olha aqui, num espaço totalmente, seria subutilizado pela agricultura tradicional e pela agricultura convencional. Olha a minha produção de taioba. Essas taioba ficam enormes. Olha aqui, tudo protegido com taioba. Essas taioba eu forneço para dois restaurantes em Manaus, as Clarissas e o restaurante Caxiri. E olha a produção de biomassa. Olha aqui. Então, eu tenho uma agrofloresta produzindo biomassa o tempo todo. Um solo protegido, rico em matéria orgânica. E aproveitando mesmo o ambiente sombreado para a produção de hortaliças não convencionais, mas, inclusive, plantas espontâneas. Olha isso aqui. Esse aqui é o aça-peixe. Tem até um formato de peixe mesmo, olha. Tem até um programa nosso na Bela Gil, no GNT, que eu levei essa planta e a Bela preparou a milanesa. Adorei um empanado maravilhoso dessa planta, que substitui aqui na Amazônia e nos trópicos todos o peixinho da horta. Então, um ambiente fabuloso, mostrando a integração das espécies. Olha aqui, adubação verde, gente. Olha aqui o que é uma folha. Ninguém conhece essa folha. Olha o tamanho dessa folha, gente. Isso é uma folha jovem de genipapeiro. Genipapo. Olha o tamanho dessa folha. Quer dizer, a folha está velha, até porque caiu. Mas a árvore de genipapo, essa aqui na minha mão, inclusive a tumberge, gente, subindo nela. Olha o que é o consórcio de espécies. E só para mostrar aqui um pouquinho mais da agrofloresta, me sigam. Olha aqui a produção. Um broto fantástico aqui, de ora pronobis. Pérezca e aculeata. Olha isso aqui. O detalhe é um aspargo. Você pode fazer grelhado. É um aspargo de ora pronobis. Pode comer assim. Olha aqui. Estou caminhando no meio de um solo totalmente protegido. Estamos na chuva. Tem um solo protegido das gotículas da chuva. Rami. Que a gente usa aqui para tratar dos coelhos, dos porquinhos da Índia e de nós. Essa folha dessa urtiga, não urticante, empanada e frita ou assada, fica uma delícia. Então, isso aqui. Vamos chegar aqui para ver o limão caieno. Venham caminhando comigo aqui. Olha. Isso é uma característica de um ambiente agroecológico, gente. O solo 100%. O ambiente 100% do tempo fotossinteticamente ativo. Então aqui nenhuma luz solar que chega aqui é desperdiçada. Temos árvores. Olha esse jaracateá, gente. Esse jaracateá foi plantado aqui em 2015, final de 2015, 2016. Olha a grossura. Sementes trazidas lá de Rolândia, no Paraná. O Oropronob subindo nele. Está aí. Espero que em breve floresça, frutifique. E isso gera um ambiente fabuloso. E aqui, infelizmente, vocês não vão sentir o cheiro. Mas eu estou pisando em mudas. Tem milhares de mudinhas aqui no chão. Dessa arvorezinha aqui que está com fruto. Olha aqui que fantástico. É o curry. Curry live. Olha isso aqui. Olha aqui. Isso é o curry. Curry live, Mujaya Kennege, da família Rutácia. Está lá no nosso livro. Plantei um indivíduo aqui. Vai se espalhando, os passarinhos comem os frutos. Olha a passarinhada. Background aí, ó. Então essa sonoridade é daqui mesmo. Olha a chuvinha caindo. Barulhinho gostoso, relaxante. E com produção de comida. Tudo aqui é comida. Rami, taioba, orapronobis, duas espécies. Araruta, jurubeba. E aqui atrás, gente. Vamos caminhar mais um pouquinho. As capebas, uma quantidade imensa de capeba forrando o solo. Olha aqui. Isso é um solo agroecológico. Depois eu vou mostrar para vocês também o canteiro ali atrás. E olha aqui a minha fartura de limão caeno. Olha aqui. Bilimbi. Limão caeno. Carambola lisa. Olha o espetáculo que é isso aqui. Olha o tamanho desses frutos, gente. Altamente produtivo. Substitui o limão para fazer mousse, para fazer sorvete. Caipirinha de limão caeno. Olha o tamanho desse fruto. Olha aqui. Espetáculo. Averroa bilimbi. Da família oxalidácea. Claro, tem ácido oxálico. Tem que ser com uso restrito. Assim como se usa carambola. Um uso mais moderado. Mas é fantástico para temperar peixe. Para fazer geleia. Para fazer picles. É um pepininho. Substituto do pepino também. Olha que coisa linda. Hoje está um escândalo isso aqui. Olha lá. Lá em cima. Olha a quantidade de frutos. Uma planta no meio da agrofloresta. Seguindo aqui. Bananeira. Banana, gente. É uma espécie chave na agrofloresta. Porque ela gera biomassa pelas folhas. Pelo pseudo caule. E produz deliciosas bananas. Que aqui no Sítio Punk vira o nosso café. Todos os dias comemos banana aqui. Banana grelhada. Banana assada. Banana ensopada. Banana frita. Madura, frita, grelhada. Verde. Com casca e tudo. Transformado em chips. E depois gera biomassa. E raramente aqui no Sítio. Você vai ver o solo descoberto. Vou caminhar mais um pouquinho. E aqui, gente. Nós temos uma verdadeira raridade. E eu estou muito feliz. Vendo agora isso aqui. Olha a quantidade de botões florais. Nesse meu pezinho de fruta do milagre. Essa fruta do milagre, gente. É uma alternativa fantástica. Já passou até no Discovery Science. É o Sincépalum dulcificum. É uma sapotássia. Não é brasileira. É nativa da África tropical. Mas olha o escândalo que é. É uma planta que transforma tudo que é azedo. Por exemplo. Se eu tivesse um fruto aqui agora, eu comeria esse fruto, chuparia ele, tiraria o caroço para plantar e poderia comer esse limão caieno e ele parecia a laranja lima. Ou laranja do céu. Aquela laranja sem acidez. Então, Sincépalum dulcificum é um arbustinho. Chega até a arvoreta e é um espetáculo. Embaixo, solo totalmente recoberto por rami. Até recomendo filmar aqui. Vou mostrar de pertinho. Olha aqui. Olha o nível de brotação desse rami, gente. Boiméria nívea. E claro, o que temos aqui? Carvão. Carvão do resto do meu fogão. Então, o fogo, quando feito de forma desordenada e bagunçada, como está sendo feito no Brasil atualmente, com a queimada do Pantanal, do Cerrado, da Amazônia, causando poluição do ar, problemas respiratórios e tudo mais, no meio dessa pandemia de Covid-19, mas o fogo no fogão a lenha ou no bioreator para fazer biocarvão é maravilhoso. Está aqui como um condicionador de solo, uma fonte de nutriente e olha o espetáculo dessas plantas. E aqui atrás, hibisco ou papoula, que é uma planta também comestível. Tanto as folhas, quando estão viçosas e bem novinhas, em suco verde, sopas e tal, e as flores para geleia ou para salada. E olha, vamos agora para um negócio maravilhoso. Olha a grossura desse Oropronobis, gente. Olha esse Oropronobis do Sítio Punk. É ou não é importante a biomassa? Olha esse pezinho de Oropronobis. Eu tenho dois metros de altura. Olha o tamanho das folhas do meu Oropronobis Peresca violacea. Essa planta também não está no livro. É um parente da Peresca grande folha. Foi separar. Olha o tamanho. Quase 30 centímetros cada folha. Dá para vender como se fosse folha de couve. Olha o espetáculo. Olha a grossura desse caule. E aqui de Lambuja, como eu sempre digo, ainda temos uma Centrocema. Que tem as flores, vou mostrar mais de perto para vocês, as flores parecido com a Clitória. O gênero Clitória. Esse gênero Centrocema, em geral, também tem as flores comestíveis e corante alimentício. E aqui embaixo, um dos carros-chefes do Sítio Punk, que eu vou mostrar de pertinho agora para vocês aqui. Aqui, são essas plântulas, essas plantinhas aqui. Isso aqui, gente, é um potencial. Ontem mesmo assisti no programa da Rita Lobo, Cozinha Prática, ela falando de broto de repolho. Olha o potencial para a indústria de produção de broto desse picão. Esse é o picão preto amazônico. Bidem, sinapia e folha. Olha aqui, aqui já é um broto maior, com cara já de planta, mas ainda é plântula. Por que ainda é plântula? Porque tem as folhas cotiledonárias, as folhas que vêm lá. Olha que fantástico, gente, isso é muito didático, olha. É a botânica gastronômica, né? Então, as plantinhas. Então, eu quero fazer aqui no sítio, no futuro, uma sementeira para a produção disso aqui, para comer. Só o brotinho. Esse brotinho poderia estar num lanche, assim como tem broto de alfafa, broto de repolho, broto de beterraba. Picão preto, eu chamo a atenção no livro, assim como a serralha. Tem um potencial fabuloso para a indústria de brotos. Olha, pessoal, eu vou continuar falando aqui. Olha o tamanho dessa bananeira. Parece uma árvore, ó. Mas isso é uma erva, porque bananeira é um pseudocáule. Mas olha a grossura, olha a altura. Eu estou em cima de um que eu cortei semana passada. Isso é uma variedade de bananeira fantástica. É uma banana prata gigante, com um amadurecimento bastante lento. E isso é uma vida de prateleira longa. Para quem faz artesanato, olha o potencial. Para usar fibra de bananeira, para fazer chapéu, jogo americano e qualquer outro artesanato que as pessoas souberem. Olha a altura. Ela está praticamente com uns 10 metros de altura. Eu nunca tinha visto uma banana tão vigorosa e tão bonita. E é gostosa demais. Gerando muita biomassa, olha aqui, e proteção do solo. Então é um espetáculo. Pois é, pessoal. Não dá para falar de punk, de agroecologia, sem falar desse ambiente que é o lugar de todo mundo, que é a cozinha. Onde é produzido a nossa comida. Então aqui é feita a comida do dia a dia do Sítio Punk. Uma cozinha aberta, ventilada, para o padrão amazônico. Cozinha de sítio. Onde a gente produz também nossos produtos. Aqui a geleia. Por exemplo, geleia de Buriti. Maurícia Flexuosa. Buriti é uma palmeira super bem distribuída no Brasil. E muito negligenciada, muito subutilizada, principalmente na Amazônia, no Cerrado. Então nós fazemos geleias diversas aqui. Temos uns 7 sabores de geleia, feita aqui nesse fogão a lenha. Temos também um fogão industrial, as panelas aqui. E temos desidratador, que eu vou mostrar agora para vocês. A gente também está com uma linha de produção de desidratado. Banana passa, cupuaçu desidratado, Buriti desidratado, Araçaboi desidratado, que é fenomenal e inédito. Então vamos lá dar uma olhadinha na estufa. Pessoal, então, falei da agroindústria. Nós temos aqui uma estufa, um desidratador. Esse aqui funciona a gás ainda por enquanto. Olha só. Olha que fartura aqui. Isso aqui, gente, olha que espetáculo. Polpa de Araçaboi. Olha aqui que maravilha. Hummm, que delícia. Banana pão. Banana pão desidratando. Genipapo. Aqui uma polpa de genipapo desidratando. Desidratando. Uma delícia. Potencial gastronômico fabuloso. Aqui, gente, é uma estufa de lâmpada. Antigamente eu só tinha essa. Então aqui dentro eu seco a chaya, ó. Isso aqui é chaya para os coelhos. Inclusive o pecilo, como eu disse. O pecilo a gente desidrata ele sozinho, ó. Porque para a gente ele é duro. Mas, ó, para o coelho é um crocante. Então isso aqui a gente dá para os coelhos, eles adoram. E as buchas, ó. Essa aqui eu até furei ela com garfo. Para facilitar o processo de secagem. E a bucha deu, ó, sequinha. Eu quebro aqui a tampinha, ó. Ela sai perfeita. Só, ó. Vou batendo aqui. Vai saindo as sementes. Essas sementes a gente vai fazer estudo. Pesquisa para caracterizar o óleo. Que é citado na literatura parecido com... E aqui, ó. Você vai quebrando ela depois. Ela vai descascando. E você tem... Vou pegar essa aqui que está soltando mais fácil. Não. Não sei não. Ó. Essa aqui já murchou um pouquinho. Por isso que eu sempre trabalho com... Ó. E a gente vai descascando. E tem a bucha prontinha para tomar banho. Depois eu coloco ela na água sanitária para ficar bem branquinha. Então essa é a bucha. E as sementes, ó. Que fartura de semente. Que vão servir para a propagação. E também para a extração de óleo que a gente vai pesquisar. E eu recolho a água do telhado. Então a água vem do telhado da casa. Da casa, da varanda, da nossa cozinha, da garagem. Cai a água naquelas calhas lá. Desce para aquela tubulação de PVC. Passa por baixo da estrada. E cai dentro desse lago aqui. Que tem dois metros de profundidade. Cabe mais ou menos uns 70 mil litros d'água talvez. E é alimentado com água da chuva. E dentro dele, olha que espetáculo. Olha essa inflorescência, gente. Que coisa lindíssima. Esse é o famoso mureru. Né? Aqui na Amazônia. Inclusive eu estou fornecendo ele para a decoração do restaurante Caxiri. Se você vier almoçar ou jantar no restaurante Caxiri em Manaus. Terá um vaso, um copinho com água e uma planta dessa sobre a sua mesa. É uma decoração durável e sustentável. E aqui dentro a gente tem uma criação de pirarucu. Né? É um peixe gigante da Amazônia. Fantástico. Então, essa água fértil. Né? Que está aqui dentro com os excretas do pirarucu. Sobra de ração e tal. A gente abre o registro e ela desce por gravidade. Irrigando toda a agrofloresta punk que nós temos aqui no sítio. Gente, seguindo. Olha aqui. O início da estrada do sítio punk. Há seis anos atrás não tinha estrada. Nós fizemos um investimento aqui para fazer estrada. E hoje temos comida até dentro da estrada. E a estrada ainda com um ambiente gerador de biomassa. Olha aqui. Só desse lado aqui, ó. Temos a taioba roxa. Xantossoma violacium. Pobre velho. Ou cana de macaco. Que é uma delícia. Para fazer suco, caipirinha, salaba. Do lado de cá uma taioba fabulosa. Olha. Uma taioba japonesa. Muito interessante também. E aqui a fruta que é a cara de Manaus. O símbolo de Manaus. Os tucumanzeiros. Astrocarium aculeatum. Olha a quantidade de acúlios ao longo do caule, do estipe. Essa é a palmeira, que é a cara de Manaus. Se você vier para Manaus, não deixe de experimentar o x-caboquinho. Tapioca com tucumã. Uma das plantas mais ricas em vitamina A do mundo. E deliciosa. Seguindo o caminho aqui, ó. Olha a quantidade de coisa comestível. Mesmo na beira da rua. Atrás aqui um jambeiro maravilhoso, né? Se exige um alacense, que produz frutos maravilhosos. Essas folhas novinhas aqui, ó. Olha essa brotação. No ponto para fazer suco verde, suco de clorofila, até salada. E um drink maravilhoso que eu chamo de caipirinha verde, né? Ou suco verde turbinado. Aqui, pessoal, tem uma coisa interessante que eu quero falar rapidamente para vocês. Vocês estão vendo a estrada, né? Lá de Ada, de biomassa, né? De fitomassa. A maioria são punk ou estão servindo como cobertura morta. Mas eu quero chamar a atenção de vocês desse espaço aqui, ó. Olha que legal. Esse espaço aqui é uma fossa chamada Tevap. Então, aqui nós temos três banheiros funcionando no sítio punk. Todo o esgoto sanitário vem para cá. E não tem problema nenhum, ó. Você pode caminhar aqui dentro, ó. É um canteiro de evapotranspiração. Ou tanque de evapotranspiração. Chamado Tevap. Então, isso é muito legal, porque é uma caixa de concreto impermeável. Se você tem uma casa, mesmo urbana, que você tem um quintal, você pode fazer esse espaço aqui, ó. Então, é... Porque o seu esgoto não vai causar impacto ambiental. Pelo contrário, a água sai por essas folhas maravilhosas aqui da bananeira, ó. Filtrada. Então, tanque de evapotranspiração. Não vou entrar em detalhes. Isso é uma tecnologia também da permacultura. Tem vídeos prontos aí. No Minas Rural, por exemplo, tem um programa fantástico no YouTube que mostra o passo a passo para você fazer um tanque de evapotranspiração. Ou BET, bacia de evapotranspiração. Na sua propriedade. E gerando biomassa. E eu fico com a consciência bem tranquila, né? Inclusive, de não poluir o solo e ter esse ambiente que pode virar um jardim. Olha aqui. Rapidamente mostrando aqui. O Sítio Pan, que é um ambiente de topografia acidentada. Mas olha. Vou descer um pouquinho para vocês terem ideia da escala. Olha o tamanho desse cacho de banana. Se é a banana baé. Ou banana nanica. Banana d'água. Olha o tamanho do cacho. E aqui vamos fazer uma filmagem mais de perto para vocês terem ideia do terreno com uma íngreme. O terreno é íngreme, mas totalmente protegido. Olha aqui. Celózia. O Oropronobis, que a gente já falou. Esse capim, que é uma forrageira. Pode ver que a gente tirou aqui para os coelhos. Bananeira produzindo lá embaixo, mamoeiro, pupunheira, taioba. Olha o tamanho dessas taiobas aqui. Essa é uma taioba maravilhosa, que produz muito dedo, muito risoma. Olha o tamanho. Olha aqui, que maravilha. Serve de guarda-chuva aqui, ó. Essa é uma taioba maravilhosa. A gente retira essas folhas, tanto para o nosso consumo, quanto para o consumo dos patos. Eu vou até levar, porque nós estamos descendo, gente. Eu vou levar taioba, você sempre colhe aqui. Essa aqui foi colhida errada, porque não fui eu. Taioba você colhe aqui, ó. Olha aí. Viu diversidade imensa aqui. E essas folhas, olha o tamanho. Esses talos, gente, também são comestíveis. Agora eu aprendi uma receita nova, que não está no livro, que é o aproveitamento desses talos aqui, como se fosse um aspargo. Você corta ele grandão assim, ó. Não precisa nem tirar. Se quiser tirar a casca, você pode. Mas não há necessidade. Cozinhe isso aqui na panela de pressão, junto com o seu feijão, né? E você vai ter esse talo comestível como um aspargo gigante. Olha o tamanho dessas folhas. Já daria para o almoço, ó. Nós vamos levar essas duas lá para baixo, para mostrar para vocês o quanto os patos gostam disso aqui. Fonte de cálcio para os patos. Vamos seguir adiante, rapidamente, para dar uma volta no sítio. E mostrar algumas outras plantas. Não vai dar para mostrar tudo, né? São centenas de punk, arbóreas, arbustivas, trepadeiras. Olha, gente, a fruta pão de massa. Olha aqui que espetáculo, ó. Olha aqui. Puxar aqui um pouquinho. Olha aqui o tamanho. É uma fruta jovem ainda. É uma das melhores batatas. Isso aqui, se consome, poderia estar no fast food como uma batatinha. Pode ser feita com casca e tudo. Quando ela está verde assim, fatia e frita. E a outra coisa legal dessa planta é que a folha é um velcro. Ela gruda em qualquer roupa. Olha aqui. Então, se eu quiser, ó. Essa aqui não está grudando muito, não. Normalmente ela gruda. Vamos pegar uma outra. Ela gruda muito. Vou pegar uma. Olha aqui. Isso aqui, inclusive, tem sido usado. Tem um professor da UFAM aqui, o professor Ari Hidalgo, que ele utiliza essas folhas para fazer o crachá para eventos. Então, você corta isso aqui, ó. E coloca aqui o nome do caboclo aqui. O nomezinho, não etiquetinha daquela de supermercado, mas para dar a moldura, se usa isso aqui para crachá em eventos. Se você vier para uma vivência no sítio punk, a gente também pode usar isso num evento para saber o nome das pessoas. Olha o barulhinho. É um velcro vegetal. É fantástico, né? Ela tem tricomas minúsculos aqui, ó. Só com uma lupa que daria para ver. Ao tato é fantástico, né? Você sente a aspereza. Então, isso é fantástico para decoração. Olha que folha. Fruta-pão de massa. E é como ela é de massa, gente. Ela não produz semente. Então, a propagação dela, olha aqui como que é. A propagação é clonal. Cada muda dessa aí é 20, 30 reais. Olha aqui. Eu já consegui três, ó. Então, eu cavei o barranco, expus a raiz e aqui eu tenho um bebê de fruta-pão, ó. As folhas jovens. Até vou arrancar uma. Olha aqui. A folha jovem dela é inteira, né? Depois que ela vai se lobando. Ficando lobada. Mas ela gruda igual, olha só. Então, esse aqui, ó. Olha que maravilha. Ó. Esse aqui é perfeito para colocar a estiquetinha aqui. Com essa moldura. Eu estou aqui com a camisa do mato no prato. O prato verde, mas, ó. Muito legal, né? Então, isso é um... E mesmo seca, gente. Depois dela seca, ela continua grudando. Então, a propagação da fruta-pão de massa é clonal. Propagação pelas raízes que brotam. Aqui no sítio punk, nós aproveitamos todo o espaço possível. Inclusive, ao canto da estrada, ó. Até como proteção do barranco, a gente aproveitou pneus. Pneus usados, que seria um passivo ambiental na cidade, para a contenção do barranco e para a beleza cênica. E nesse espaço aqui, a gente plantou, olha aqui. E totalmente com cobertura morta. Olha aqui. Olha que espetáculo. Então, o canteiro, ó. Olha aqui a vida nesse canteiro, gente. Que escândalo. Olha aqui. Um pneu. Olha a biodiversidade disso aqui. Olha o humus. Um coco, ó. Olha aqui. Formiga. Se abrigando aqui, ó. Olha o humus já feito. E toda a diversidade. Essa helicônia, gente, é uma espécie colombiana, mas também nativa aqui na região cultivada, nativa do Brasil. Mas essa variedade veio da Colômbia, cultivada pelos indígenas no Alto Rio Negro, em São Gabriel da Cachoeira. Chama helicônia irsuta. É uma das poucas helicônias que não investe na produção de flores. Toda a sua energia é armazenada em batatas. Batatas comestíveis. Assim como o do ararutão, que pode ser usado para fazer chips, para fazer amido, tapioca. E olha a quantidade dela aqui. Eu estou bastante animado. É um plantio experimental. É a primeira vez que eu planto em escala. Está ficando muito legal dentro de pneus. Esses pneus sobraram aqui, ó. Da piscina que a gente construiu lá embaixo, que vocês vão ver daqui a pouco. Helicônia irsuta. Helicônia irsuta, potencial ornamental de folhagem muito bonito e geração de biomassa, forrageira e tal. Aqui, gente, tinha esquecido, quero mostrar uma planta aqui, ó, com exclusividade para vocês. Primeiro, falar do mamoeiro. Olha aqui, esse mamoeiro não tem futuro, eu não vou deixar ele aqui. Olha aqui. Eu uso muitas sementes de mamão aqui no sítio, a gente joga lanço. Todo mamoeiro aqui é lanço. Olha aqui, a semente, há poucos meses, era uma semente de mamão. Não pesava nem 0,0,0,0 grama. Hoje, menos de dois, três meses depois, ó. Olha a biomassa que ela já gerou. Uma raiz descompactadora. Olha, parece um nabo, ó. Então, eu brinco que lá no sul, pessoal, usa nabo forrageiro. Aqui na Amazônia, eu uso mamoeiro. Uma população enorme de mamão. Então, esse aqui, eu vou deixar alguns, claro, né? Sempre fica alguns para produção de flores. Até porque a flor masculina também é comestível, como consta lá no nosso livro. As folhas são medicinais. Os coelhos gostam, comem. A cabra também. A gente também pode comer cozida, como se come no México, mas é levemente amarga. E gera essa biomassa, olha. Imagina uma semente virar isso aqui, ó, de graça. E ainda descompactou o solo e a adubo, ó. Mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Só que as minhas cabras já vieram aqui e fizeram um serviço de pastagem. Olha a raridade, gente. Tem gente que não conhece isso aqui, ó. Esse é o Ora Pronobi sem espinho. É a primeira vez que eu mostro em palestra, primeira vez na TV brasileira aqui, ó. Não é na TV, mas é num congresso, né? Olha o brotinho. Totalmente sem aspargo. Colhido ao orvalho, ó. Colhido a chuvinha. Vou comer esse broto, ó. E olha que delícia. Peresca aculeata, não aculeada. Então, se você vier para imersão no sítio punk, você leva uma estaca de Ora Pronobi sem espinho. Eu ganhei lá de Viçosa, Minas Gerais. Está produzindo muito bem aqui em Manaus. Nada de acúlio, ó. Nem um acúlio para remédio. Porque o Ora Pronobi é muito espinhento, muito aculeado. Então, esse Ora Pronobi sem espinho é inédito. As pessoas que se hospedam no sítio punk ganham de brinde uma estaca de Ora Pronobi sem espinho. Olha, gente. Isso aqui, quando eu comprei há seis anos atrás, não tinha estrada aqui nem para carrinho de mão. Isso aqui era uma trilha cheia de toco. Hoje a gente abriu a estrada porque um sítio tem que ter infraestrutura. E isso é custo. É o que eu sempre falo. É capital intelectual, capital braçal e capital financeiro. Olha aqui. Mas você pode perceber o barranco, mesmo o barranco da estrada, totalmente produtivo, né? Nós temos engar, temos capeba. E o próprio leito da estrada, ele é produtivo. Aqui, essa semana, nós limpamos esse leito aqui, ó. E tiramos os açaizeiros, o caroço de açaí. Então, aqui eu trago dos pontos de açaí das ruas de Manaus, os sacos de caroço de açaí. Espalho ele aqui dentro, ele germina e vira uma graminha de açaí. Eu forneço até como decoração para o restaurante Caxiri os pneus com açaí germinado. E o açaí depois, ó. Ele apodrece, ó. E vira esse humus maravilhoso que pode ser usado para fazer compostagem. Olha a quantidade de plântula, gente, do banco de sementes do solo, já germinando, nesse caroço de açaí. Olha o que que vira o caroço. Olha aí, parece um caroço, né? Ó, tchucu. Todos os caroços já foram germinaram e ficaram aqui, ó, como um condicionador de solo, humus, prontinho para adubar. E lá embaixo, pessoal, vamos mostrar aqui, ó. Olha lá. Minha fonte de proteína do sítio, ovos, olha que coisa linda, pato, ganso, num lago de nascente dentro do sítio. Então eu tenho água preservada, água de superfície, que eu tenho a bomba para irrigação no período do auge do verão, e água fértil. Então esses patos geram ovos, a gente vai ver um pouquinho dele mais, aproveitando toda a topografia. Outra coisa legal que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, são esses bambus aqui do meu lado esquerdo. Bambu gigante. Olha o tamanho desses bambus, gente. Nós estamos usando para fazer espaldeira, no futuro para bioconstrução, e o broto dele, eu vou mostrar um aqui embaixo, é comestível. Já, olha que coisa, e muito ornamental, né? Olha aqui, se formando um broto, ó. Então esse é o Dendrocalamus, o bambu gigante, para a bioconstrução é fantástico, o bambu é uma planta multiuso, né? Tem usos como forrageira, uso para madeira, para lenha, para carvão, para bioconstrução. Olha esse broto, o grande potencial. Vocês percebem aqui ao fundo, ó, sapinhos. Então esse sítio aumentou a biodiversidade em todos os aspectos. Então, um sistema agrícola de policultivo, de cultivo consorciado e de manejo adequado, vamos virar agora aqui para o nosso lado esquerdo, olha só. Olhem lá em cima, gente. Solo totalmente, barranco, barranco, totalmente protegido, mamão produzindo. Olha os cachos de banana, de banana pão, na faixa de 30 quilos. Cada cacho de banana desse, pupunheira produzindo, chaia, né? As árvores nativas, que vocês vão ver imagens dela quando estavam floridas. A jacaranda copaia, que é o pará-pará. Tem alguns que chamam de IP roxo, mas ele não é o IP verdadeiro, é só da família do IP. O rabo de arara, olha aqui. Então nós temos cobertura total. E aqui, por exemplo, ó, uma planta super linda, que o Buller Marx, inclusive, introduziu no paisagismo. Não é punk, não é alimentícia, mas é uma ornamental fabulosa, chamada rabo de arara, uma rubiácea. Olha, sistema totalmente protegido. Aqui nós temos uma contenção de água da chuva. Então a água que escorre do asfalto é retida aqui no período de inverno amazônico, que já está começando, né? A partir de dezembro, esse ano foi antecipado, inclusive. A gente tem isso aqui totalmente alagado. Aqui, gente, quero mostrar essa frutinha aqui para vocês, ó, vamos chegar mais pertinho. Essa é uma frutinha que tem chamado bastante atenção, e eu, inclusive, tenho recebido demandas para identificar essa planta no nosso curso online. Quero falar para vocês também, se você é analfabeto botânico, mesmo tendo o nosso livro, livro Punk da Editora Plantaro, se inscreva no nosso curso, istoepunk.com.br, onde você pode mandar uma foto por dia, e eu identifico se é punk ou não. Essa aqui, por exemplo, tem aparecido bastante. Essa é a Montinja Calabura, né? Chama Calabura. É uma frutífera, olha aqui. É muito doce. Deixa eu mostrar a quantidade de semente que ela tem, olha aqui. Tudo isso aqui é semente, ó. Aí os passarinhos comem e vão dispersando. Tem uma planta pioneira, olha a altura dessa árvore e a quantidade de fruto que ela tem. É um dos frutos mais doces do mundo. Parece açúcar refinado, de tão doce. Gente, agora chegamos na interação que eu falo nas aulas, a interação animal-planta, que é essencial. Aqui a nossa criação de patos, olha só. Então, ovos maravilhosos, que a gente come no café da manhã todo dia. O ovo de pata é um dos ovos mais nutritivos do mundo. Riquíssimo em tais minerais, fósforo, potássio, muito mais cálcio do que os ovos de galinha e riquíssimo em ácido fólico. Aqui dentro, ó, vocês podem ver os filhotinhos, olha lá. Os patinhos, né? Até crescer um pouco mais quando a gente solta eles para irem para o lago. Né? São muito lindos. E do lado de cá, ó, várias patas chocando. Por exemplo, quando eu troco o pneu da minha caminhonete, eu trago para cá, eu pego... Olha aqui, ó, uma pata chocando. Olha, braba. Olha, olha a quantidade de ovos, olha aqui. Fartura, uso serragem. Essa serragem depois vira adubo. Maravilhosos. E aqui, os ovos de gansa se chocando, ó. Olha a diferença de um ovo de pata para um ovo de gansa. É um ovo muito nutritivo também. Olha lá os ovos. Semana passada, nós postamos o nosso Instagram, vocês podem ver lá no story. Nesse único pé de Maria Pretinha aqui, deu 300 gramas de fruto. E eu fiz um suco, Maria Pretinha ou erva moura. Eu fiz um suco, quem nunca fez, faça. Fica igual cana de açúcar. Garapa, caldo de cana. Então, esses frutos aqui, solano americano, são maravilhosos. Riquíssimo em antocianina, olha só. Roxinho. Você pode comê-lo. Azul. Maravilhoso. Então, crescendo aqui dentro de um pneu, esses pneus, a gente utiliza para fazer a contenção também da cerca do patário. Jurubeba, olha aqui. Essa é a jurubeba amazônica aqui, e ocorre também em vários lugares do Brasil. Solano extramonifolium. Quando ela está jurubeba doce, jurubeba vermelha. Ela está no nosso livro também. É uma jurubeba que não é amarga. Esses frutinhos verdes podem ser consumidos como mini berinjela ou ervilha, ervilha berinjela, que alguns chamam. E ele maduro substitui o tomate. E agora eu quero mostrar uma coisa para vocês, que é o recinto dos patos aqui, olha. Esses cocos, gente, eu retirei de uma banca de fruta, que todo santo dia joga na calçada, o caminhão do lixo leva. Então, leva muita casca de laranja, que são usados para fazer o suco, para vender em garrafinha. E o coco verde é aberto, a água é engarrafada e eles descartam todo esse coco. Por exemplo, olha o tamanho das castanhas aqui. Enquanto isso, eu vou jogar a taioba ali, para os patos começarem a comer. Eles estão com a barriga cheia, porque tem coco sobrando. Eu só coloco milho para suplementar, porque não haveria necessidade. Olha lá como eles comem a taioba, gente. Então, é uma das hortaliças preferidas pelos patos. É o mureru, ou gigoga, água a pé. A taioba não sobra nem o talo. E isso tudo aqui era um passivo ambiental. Esses cocos depois vão tudo para as plantas. E aqui a gente vai abrir a porta da esperança. Olha aqui, olha a quantidade de larva, gente. Esse é o soldado preto, ou mosca soldado preto. É o melhor agente decompositor que tem. Muito mais eficiente que a minhoca. E ele não tem problema com citros. Pelo contrário, ele é chamado até de mosca da laranja. Então, se você mora aí no interior de São Paulo, região de Laranjal, olha aqui, vamos abrir agora o restante. Os patos vão comer tudo isso aqui. Olha aqui, gente. Olha aqui. Olha aqui. Então, não preciso. Olha aí, casca. Olha aqui. Isso é fabuloso. Olha. Olha a quantidade de larva. Depois nós vamos sair daqui. Não tem alimento preferido. A pata, mesmo com a gente, já está chegando. Então, isso aqui, gente, é casca de laranja. Olha aqui. Tudo que já... Material orgânico que está virando matéria orgânica, amorfa. Olha a quantidade de larva. Olha aqui. Olha aqui. Olha. Então, isso aqui, os patos vêm aqui e comem tudo. Não sobra nenhuma. Então, vocês viram, né? Todo esse resíduo orgânico. É compostado aqui pelas larvas do soldado preto, a Hermertia ilucens. É uma... Estratiomide, né? É uma mosca que só tem fase larval. Ela vive todo o ciclo dela praticamente nessas larvas. Depois que eclode, ela só eclode para copular e morre em poucos dias. Ela nem se alimenta adulta. Então, é fabuloso. Essa mosca é nativa aqui da América. E ocorre em vários lugares do mundo. Ela chega sozinha. Eu não preciso comprar minhoca. Ela vem sozinha. É renovável. Ela deposita os ovos aqui no entorno, né? Isso alimenta a fauna também, silvestre. Porque eclode, várias eclodes. Está cheio de anu preto aqui e outras aves insetívoras. Tudo isso depois vai para os canteiros ou diretamente na agrofloresta. Então, esse coco, inclusive, eu jogo ele direto. Porque os patos não dão conta de comer todo o coco que eu trago para cá. Então, isso aqui está virando substrato, inclusive, para o crescimento de fungos. Então, a partir do momento que os patos comem, a gente ensaca eles, ó. E eles vêm para cá já sem a castanha. O pato já comeu toda a castanha. Eles não têm nada para fazer. Fico o dia inteiro roendo aqui. Sacos e sacos, olha aqui. De coco já decomposto. Comi papelão. Papelão também que eu pego nas bancas de fruta. Vem tudo para cá e vira alimento dos cupins, ó. Então, celulose, os cupins começam a atacar aqui, ó. Então, essas caixas, olha aqui. E aí, os meus grandes funcionários são esses aqui, ó. Que tem no sítio inteiro. Olha o humus, gente. Olha as bolinhas. O cocôzinho do piolho de cobra. Esse piolho de cobra aqui na Amazônia é chamado de imbuá. Ou ambuá, né? Isso aqui é fantástico. Isso é uma tábua. Então, uma tábua velha, olha aqui. Que vai se decompondo. Então, aqui no sítio... Agora, esse humus é valorizadíssimo, né? E a compostagem aqui é feita in loco. Eu deixo ela laminar o correndo em todo sítio, apesar de ter essa aí que alimenta os patos. Vamos adiante. Gente, então todo o espaço é aproveitado. Olha, na beira da estrada nasce o buchichu. Clidemia irta. A pichirica, o mirtilo amazônico. Ocorre também na Mata Atlântica. Então, toda a nossa área aqui, nada é perdida. E essa plantinha que eu mostrei para vocês, ó. A muntinja calabura, ela se propaga por raiz, ó. Então, e ela serve de forrageira para as cabras, ó. Então, ela vai se alastrando. Então, agora eu pretendo manter essas mudinhas aqui baixinhas. Vou ter uma lameda de muntinja calabura. Outra coisa que você tem que aproveitar na propriedade é isso aqui, ó. Água. Já que eu tenho um sítio de topografia acidentado, essa água... Olha a pressão dessa água, ó. Desce por gravidade lá da minha caixa d'água e eu tenho água potável. Para beber aqui, lavei a mão depois de mexer naquelas larvas, né. E vamos seguir adiante agora. Novamente vendo aqui, ó. A questão da cobertura viva com mamoeiro. Olha a floresta de mamoeiro. E a quantidade de biomassa que isso aqui me gerou. E semente de mamão é de graça. Todo dia a gente come o mamão e vai espalhando por aí. E agora eu vou mostrar para vocês as roçadeiras do sítio. Roçadeiras biológicas. Primeiro tem lá em cima que eu não mostrei, né. Mas é importantíssimo. No consórcio pecuária, lavoura. Criação de coelho, de porquinho da Índia, pato. E agora eu vou mostrar. Então a gente tira essa vegetação toda para alimentar os coelhos. Isso aqui, ó. Espinafre, carrapicho, picão, capim. Tudo vai de forrageira para os coelhos. E eu tenho outros que comem em loco. Então a gente amarra. São as roçadeiras biológicas. Olha aqui. Que espetáculo. Hoje elas estão roçando aqui, ó. Então eu amarro. Olha essa aqui. Olha a barrigona. Levanta tudo aí, ó. Olha aqui. Olha o tamanho da barriga. Deve ter dois bichinhos aqui dentro. Olha aqui. Olha aqui. Ela está grávida. Está pranha. Olha o tamanho. Ela não quer nem levantar. Vamos ver. Olha aqui. Como está pesada. Essa é a mimosa. Memetian. Em japonês. Ela é mansinha, ó. Para tirar leite. Olha o tamanho dessa barriga, gente. Deve ter dois filhotes. Então, além dessa, temos esse aqui, ó. Que é o filho dela. Que é o Shiro. Também está fazendo um serviço de roçagem aqui. Cortesia da casa. Ó. Muito manso também, ó. É um cabrito que gosta até de colo. Safado. Olha aqui. Esse bode. Esse aqui está amarrado. Para ele não ir muito longe da mãe, senão ela fica chorando. E ali no morro, comendo o Desmódio. Olha lá que espetáculo. A coisa mais lindinha aqui do City Punk. Gente, olha aqui. A mimosa resolveu levantar. E ela está comendo várias plantas forrageiras aqui. Uma com vovulacea, um capim e o Oropronobis. Olha. Oropronobis cheio de espinho. Oropronobis amazônico. Pérezca bleu. Oropronobis da flor laranja. E olha como ela aprecia. Ela come com espinho e tudo. Tanto diretamente no caule, ó. Como se eu der para ela aqui, ó. Olha aqui. Ela come com tudo. Então, é uma cabra punk. Então, o Oropronobis é fantástico. Olha aqui. E a filhote como é mansa. Essa aqui é solta. Ela já veio aqui. Muito mansinha. Então, legal. Se você quiser trazer seus filhos para interagir com os cabritinhos. Olha que coisa fofa. Olha aí. Então, essas são as roçadeiras biológicas do sítio. Cada dia a gente amarra ela num canto. Essa aqui fica solta, né. Em volta dos pais. E eu espero, em breve, estar produzindo leite de cabra. Já produzimos, né. Já fizemos várias coisas com leite de cabra aqui também. Então, aqui, gente. É um aproveitamento integral aí da propriedade. Algumas árvores a gente podou. E olha aqui atrás de mim que fartura. Os passarinhos se fartando aqui, ó. Essa é a ciruela. Isso aqui é a ciruela ou marmelo. Também chamado de caferana. Bunkósia armeniaca. Da família Malpighiacea. Família do murici, da acerola. Isso aqui, gente, é um substituto perfeito do tomate. Olha a cor desse negócio. Esse é um fruto, ó. Ele tem que ser colhido, como eu ensino lá no livro, nesse estágio aqui de maturação, ó. Ele dê vez, ó. Aonde ele já tá vermelho, mas duro. Depois de maduro, ele fica assim, ó. A película até sai, ó. E aí você... Olha a cor. Tem mais licopeno que tomate, ó. Dá uma olhada lá no livro Punk, depois vocês vão ver as receitas. Você passa isso aqui numa peneira com amassador de batata. Ou naquelas peneirinhas de fritar batata andina, pra ficar crocante, ó. Muito doce. E é um tomate... Perene, ó. Eu tenho vários pés aqui no sítio. Tem um monte já nascendo a partir desses caroços que a gente vai jogando assim. E a produção, olha lá. Olha a quantidade de frutos. Então tem fruto verde, fruto maduro, fruto madurecendo, fruto muito jovem e ainda flores, ó. No mesmo indivíduo. Então essa é uma planta totalmente negligenciada no Brasil, subutilizada e com grande potencial. Pra sobremesa, mousse, sorvete, suco, bebidas, bolos, pudim e principalmente um extrato de tomate, vamos dizer assim. É um espetáculo. Isso aqui, gente, há seis anos atrás era areia. Areia branca. Parecia dunas de praia. Olha como o solo já está diferente a partir da incorporação de peixe. Que eu vou falar um pouquinho mais depois, mas temos vídeo lá no nosso Instagram. Arroba Produção Knup. A matéria orgânica toda, aquele coco lá do Patário, ele vem pra cá, olha aí. Aranha, aranha. O pessoal tem medo de aranha. Olha aqui, tá tudo de jardim. Toda essa biodiversidade vai alimentando esse solo, olha aqui. Solo que era branco. Areia, não produzia nada. Hoje nós temos uma produção de banana, de marmelo. E a biodiversidade vai chegando. Olha essa árvore fabulosa aqui, ó. Essa árvore é a paquira aquática. Tá no livro. Munguba. E olha ela servindo de abrigo pra essa formiga, gente. Essa formiga chamada tapiba, típica da Amazônia. Olha que nem fofo. Macia, ó. Essa formiga tem um cheiro muito forte. Então aqui, a diversidade de formiga caminhando pelo caule, ó. Então essa é uma planta aquática, né. Ela vai formando essas... Olha a quantidade de formiga. Então formiga também é muito bem-vinda. Essa aqui, por exemplo, ela produz ninhos enormes. Em outro evento, em outra filmagem, vocês vão ver esse ninho talvez chegando quase no nível do solo. Ele começou há poucos dias atrás e já tá aqui. Essa formiguinha é bem braba. É bom não brincar muito com ela, não. Gente, aqui nós estamos implantando algumas capineiras também. Pra gerar capim, pra alimentar os coelhos, porquinhos da Índia e cabra. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é isso aqui, ó. Isso aqui é um mamoeiro adulto, olha. O que que vira o caule do mamoeiro? O mamoeiro só tem uma casca por fora, ó. A gente pode comer a medula e essa casca fica aqui de cobertura morta, ó. Trazendo vida pro solo. Então a agroecologia é isso. É trabalhar com a natureza e não contra ela. Fala carvão também, ó. Nós utilizamos pó de carvão que vem das carvoarias. Olha aqui. Olha aí. Olha a quantidade de fungos. Olha aqui. Então esse carvão, ó. Olha aqui. Pó de carvão, ó. Isso é um passivo ambiental na cidade. Custa um real o saco. E constitui... Olha a quantidade de fungos crescendo aqui e fazendo a decomposição, gente. Que riqueza. E eu queria chamar... Isso, vou mostrar esse substrato aqui. Né? Os fungos crescendo debaixo do saco, olha. De açaí. Olha lá. Olha a riqueza de ifas e micélios de fungo. Né? O raizame dessa planta. Uma popunheira. Essa popunheira, gente, é muito especial. Ela é a popunheira mais oleosa que eu já conheci. Esse fruto cozido libera tanto óleo que a gente faz manteiga do óleo da popunheira. É uma popunheira amarela e ela ainda tem uma peculiaridade, ó. Vou mostrar mais de perto. O fruto sai no meio do estipe, o cacho. Praticamente no meio. As outras popunheiras, o cacho sai na copa, no capitel, na coroa de folha, que é característico do estipe. Gente, aqui tem um saco plástico, não se assustem, né? Esse saco plástico também é um passivo ambiental na cidade. Olha aqui. Eu trouxe da rua, estava na calçada, ia para o lixão, o lixeiro leva, mistura com tudo, entulho de obra. Então, tijolos, restos de cerâmica, estava dentro desse saco. Eu ainda ganho um saco para a propriedade, para recolher os resíduos que depois tem que recolher. Por isso que eles estão aqui por enquanto. Porque eu coloquei esse entulho de obra para eu poder passar com o carro. Mas eu queria mostrar para vocês aqui, em plena agrofloresta, olha aí. Um mamoeiro daquele, olha a biomassa, esse aqui é um mamoeiro macho, está no ponto já de ser cortado para virar doce. Doce cristalizado, doce em calda, cocada e embaixo essa mega população de gerimum. Gerimum também é punk, gente. Então, esse brotinho aqui, isso é a cambuquira. Cambuquira, então, é o uso do broto jovem e também das folhas. Essas folhas, quando bem jovem, inclusive eu forneço para o Caxiri, você pode ter até um canudo biológico. Quer tomar um drink com um canudo? É só cortar. Aqui, canudo biológico e comestível, retornável. A folha do gerimum, gente, por mais áspera que ela seja, quando ela é refogada, lá no Moçambique, ele chama de Miboa ou Amboa, fazem vários pratos com leite de amendoim, leite de coco. É um talo muito doce, experimente aí na sua casa. Você pode ter no seu jardim, no seu quintal, um paisagismo produtivo. Nada de ter aquele paisagismo estático. Olha que coisa bonita que é uma população de abóbora. E as flores, né? Infelizmente, as flores só duram uma manhã. Olha aqui. Aqui nós temos um exemplo de um botão floral, ponto para ser colhido. E aqui a flor já caída. É um masculino, tá vendo? Como que eu sei que é masculino? Ele não tem abobrinha embaixo. Ele não tem o ovário ínfero que se fecundar e virar uma abóbora. Então esse eu posso recolher. Então é uma agrofloresta mega produtiva, gerando muita biomassa, proteção do solo, alimentando a fauna, alimentando os animais e produzindo comida de verdade para a gente. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse cajamanga, ou cajarana, mirim, né? Que produz as folhas, são deliciosas para salada, caipirinha e suco verde. Muito aromática, muito saborosa, uma leve acidez. E o fruto, delicioso. Só que é azedinho, porque está imaturo. E olha o tamanho, sequinho. Vamos caminhar agora em direção ao lago. Olha a biomassa, olha aqui. Olha a produção de cúrcuma, gente. Olha aqui, tá, ó. Olha aí, um único pé de açafrão. Olha que espetáculo, ó. Ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Cúrcuma da melhor qualidade, gente. Mas também, olha a torceira. E isso é um solo bem, olha aqui, fofo, olha aqui. Matéria orgânica de verdade. Então tem pé de cúrcuma aqui que dá 4, 5 quilos. Olha aqui. Olha o tamanho disso aqui. Olha aí. Olha aqui, ó. Cheiro fenomenal. Então a nossa cúrcuma aqui do sítio punk é imbatível. A Irani já esteve aqui, né? A Irani, colega que está parceirona das punks aí. E ficou encantada com o potencial dessa cúrcuma. Então, ó. Depois a gente vai vir colher, lavar, processar, desidratar, moer no liquidificador e vira o pozinho esplêndido. Nós estamos manejando também esse buritizal, né? Então, alguns pés que já tombaram aqui, ó. Viram adubo. Olha o espetáculo. Em poucos meses, que viram chip de buriti. Olha aqui. Olha aqui. Ó. Olha aí. Olha aí. Que escândalo. Ó. Meses de decomposição. Pau, como chamamos na Amazônia. Matéria orgânica. Olha aí. Isso aqui vai para os canteiros. Ó. É uma riqueza buriti na propriedade. Então, a agroecologia é isso. Aproveitamento integral de tudo. Virando esse humus maravilhoso. E depois, vira aquele vinho de açaí. E a geleia que nós temos na nossa carta de geleia aqui do Sítio Punk. Vamos aproximar bem aqui, gente. Porque tem gente que ainda não acredita, né? Se a base da peresca aculeata não aculeada. Olha que maravilha. E aí, aqui, você pode literalmente pastar essas folhas. Porque é totalmente não aculeada. Esse é o Oropronob sem espinho. Então, está um escândalo, né? Num canteirinho. No canteirinho aqui, gente. A gente faz adubação com macrófitas aquáticas. Olha aqui. Isso aqui são os murerus. Esse aqui é o espinafre d'água. Estava dentro do lago. E aí, que beleza. O mureru é aquático de verdade? Já morreu. A gigoga. Peicórnia craspis. Esse outro aqui, olha que maravilha. Olha aqui. Olha a formiga, gente. Olha os ovos. Olha a riqueza aqui. Mostra isso aqui. Essa formiga é brava. Olha aqui. Filhotes e ovos. Então, graças a um abrigo que eu forneci para ela. Então, isso é fantástico. As pessoas que sofrem de TDN, de transtorno de deficiência de natureza, querem canteiros limpos. Não. O canteiro tem que ter cobertura morta, né? Isso aqui está em processo. Nós vamos fazer o canteiro. Vamos chegar aqui na beira do lago agora para ver algumas macrófitas aquáticas. Uma delas é a Vitória Regia, BB. Está começando a crescer. Olha aqui. Bananeira, gente. Na beira da água. Lugar que não produzia nada. Por que não produzia nada? Porque não tinha nutriente. A partir de agora, tem. Então, todas as folhas de buritizeiro que a gente faz o manejo do buritizal, vem para cobertura morta aqui. Então, na beira da água. Inclusive, aqui a gente aproveita a água do buritizeiro. Vou até prendê-la aqui. Então, essa matéria orgânica toda aí. Olha aqui que fartura. Vitória Amazônica. Começando a formar, são folhas jovens ainda. Quem visitar Manaus, os manauaras, visite o Museu da Cidade, lá no Paço da Liberdade, onde tem uma folha gigante de Vitória Regia, que eu herborizei lá no nosso herbário, o herbário EAFM do IFAM. Está disponível lá para todo mundo ver. Então, um potencial enorme para fazer quadro, para fazer moldura. E aqui, uma planta aquática, todas elas comestíveis. Vitória Regia, a couve d'água e a sagitária. Pessoal, aqui temos um tanque. Olha lá, estão aparecendo os monstros. Os monstros do lago Ness. Meus pirarucus. Olha lá como eles vêm nadando, vagarosa. E olha que eu nem joguei a ração ainda. Olha que bonito. Então, nesse tanque aqui, a gente tem quatro pirarucus. Lindos, maravilhosos. A Vitória Regia começando a crescer de semente. Percebam no primeiro plano uma folhinha jovem da Vitória Regia, como ela é. Minúscula e totalmente plana. Lá atrás já está saindo, tem uma folha maior e tem a folha jovem, totalmente recoberta de acúlios no centro da moita. Aqui é um lago de nascente. Olha lá, o pirarucu está vindo lá atrás. Bem bonito, com a cauda avermelhada. Por isso chama pirarucu, né? Peixe vermelho, alguma coisa assim. Arapaima gigas. Peixe de escama gigante. Muito bonito. E olha o bocão dele. E atrás disso aí, gente, nós separamos, antes desse PVC branco, um cultivo de mureru, de água a pé, como geração, tanto para o bem-estar dos pirarucus, que passam o dia na sombra e os outros peixes desse lago. E uma vez por semana eu tiro em média seis caixas de isopor desse tanque. Então eu tenho um espelho d'água que gera adubo. E isso é fantástico, porque não é um espaço ocioso. Então eu tenho aí alimento para os peixes, para os patos. É uma das plantas que os patos mais gostam de comer. Aqueles aguapés que estão lá dentro do lago vêm para cá para servir de cobertura morta. Então está aqui no pé de bananeira, Pacovan. Olha a banana. A banana lançou as raízes superficiais até para aproveitar esse nutriente. Então o mureru já apodreceu e esse pinafre d'água está em processo de decomposição. Olha a quantidade de água, inclusive de girino. Lá no meio, gente, tem um girino de perereca, pretinho, usufruindo desse habitat. Se não fosse esse habitat criado aqui, eu teria simplesmente água. Assim eu tenho um espelho d'água com geração de adubo, de biomassa e até comestível, né? Direto e indiretamente. Pessoal, aqui estamos manejando a saizal. Então tinha açaís muito altos, tortuosos e muita sombra. Então começamos a manejar, cortamos estipe. Inclusive virou caminho, eu consigo andar dentro do brejo, sem sujar o pé. A biomassa toda que gerou e a gente começou a entrar luz. Por exemplo, buritizeiros jovens. A gente tirou as folhas velhas, deixamos só as folhas jovens. Buritizeiro adulto. Já aqui na primeira safra, nessa escada aqui, subimos. O Paiva, que é um estudante de agroecologia do IPHAN, trabalha comigo aqui, subiu, manejou, tirou as folhas velhas e agora entra bastante luz. Gera muita biomassa. Olha aqui a quantidade de biomassa. Isso aqui, os fungos, inclusive fungos comestíveis, começam a crescer em cima de toda essa palha aqui. Isso vai se decompor e vai criar mais nutriente para esse sistema. A partir disso, é até uma recomendação da Embrapa, o manejal de a saizal, deixando só alguns pés mais bonitos, assim como a gente faz com a bananeira. Aqui, gente, do lado do a saizal, nós temos uma piscina azul, azulada. Olha aqui. É a nossa piscina de geoterapia. Então, aqui uma nascente, com tabatinga no fundo, onde os visitantes e hóspedes do sítio PANC e nós todos podemos dar um tibum depois de um dia de trabalho. E olha o espelho d'água, que coisa linda, as árvores se refletindo na água. Essa é uma piscininha, um monte de sapinhos em volta e logo acima aqui uma agrofloresta altamente produtiva, produzindo banana, rambutã, ora pronobis, limão, laranja, pocã, num ambiente que em 2015 era uma capoeira, totalmente intransitável e nada produtivo. Então, hoje nós aumentamos, inclusive, a fauna de anfíbio, de ave, de répteis, de mamíferos e, claro, a flora muito biodiversa. Pessoal, olha a amplitude desse espaço aqui, esse vale encantado aqui do sítio PANC, com essa piscina de pneus de caminhão, de ônibus, de carreta. Cada pilha dessa que eu estou em cima aqui são nove pneus cheios de barro, cheios de lama, de argila, areia do próprio ambiente. Essa é uma piscina de águas naturais que nascem aqui mesmo e o sifão, o vazadouro é ali para aquele tubo no meio e temos toda essa beleza cênica, o buritizeiro, recém colhido e já com vários cachos pronto para produção de polpa, de vinho, de cerveja, de fermentados, sucos, geleias, desidratados. Atrás aí uma agrofloresta belíssima, carregada de engar, de banana, limoeiro, rambutã. Isso aqui era um brejo intransitável. Então realmente a gente também numa propriedade precisa investir um pouco no lazer, no bem-estar e no aproveitamento de um passivo ambiental. Eu tenho aqui toneladas e toneladas de carbono sequestrada para sempre nesses pneus. E aqui um solo arenoso, bastante pobre. Olha aqui, é um solo que não produzia areia pura, olha aqui, não produziria nada. Mas se eu tivesse feito um manejo tradicional aqui, eu já teria que ter abandonado esse sítio para um pousinho de 25 anos. Ele produz no máximo um ano com sistema de coivara, de corte e queima. Como eu estou num sistema de lei da fertilidade crescente, gente, tudo que temos aqui é que o Pinheiro Machado chama, chamava, e que está nos livros dele como lei da fertilidade crescente e é realmente um princípio importante na agroecologia. Esse terreno aqui vai melhorar a cada ano que passa, porque nós temos adubação verde, olha aqui, até o barranco da encosta é protegido, olha aqui, naturalmente, olha aqui. Então não tem erosão. Olha o sistema de proteção desse barranco com desmódio. Desmódio vale fólio, que é uma planta adubadora, que faz FBN, fixação biológica de nitrogênio. Então isso aqui protege o barranco, então é uma estrada totalmente protegida, gerando biomassa, não temos problema de erosão. E o limão daqui é impressionante. O óleo essencial que ele libera, um aroma perfeito para fazer limonada suíça, drinks diversos, caipirinha. Então, esse ano, teremos uma produção fantástica de rambutã, opa, de limão. Olha aqui, nunca deu tanto limão, olha aqui. Por quê? No auge da seca, em outubro, eu montei esse sistema de irrigação que eu quero falar para vocês aqui. Nós investimos nessa mangueira preta, um sistema de irrigação bastante popular, de baixo custo, usando como esteio as próprias árvores da agrofloresta. Por exemplo, aqui temos uma munguba, uma castanha do maranhão, servindo de tutor. Não amarra com arame, amarramos com elástico, com câmara de ar de graça, que a gente pega nas borracharias, câmara de ar de moto, de pneu de moto. E aqui, bananeira, buriti, buriti produzindo, gente, na terra firme, longe da água. Então esse buriti, eu estou manejando ele para gerar o máximo de biomassa possível, para proteger o solo. Orapronobis, olha o tamanho dos orapronobis aqui. Esse é com espinho, eu ainda tenho pouco daqueles sem espinho, ele é menos produtivo, aparentemente, do que esse aqui. Mas orapronobis produzindo no meio da agrofloresta também. Olha esse tutor aqui, também de chaia. A chaia que a gente mostrou no início, usada como esteio vivo, para tutor da mangueira de irrigação. Então esse era um ambiente não produtivo, hoje, 100% produtivo. As cutias, esse abacaxi, esse aqui eu já vou colher, não vou deixar para a cutia não. Olha aqui, esse é um abacaxi dulcíssimo, está produzindo bem aqui, nessa agrofloresta, com solo totalmente protegido. Então, vou levar ele para a estrada. Uma outra planta que eu plantei aqui, é a lanço, jogando as sementes, e já começou a produzir. Olha o tamanho disso aqui, a nona montana, araticum, parente da graviola. Está no nosso livro lá também, muito legal para fazer suco, geleia, mousse, e até patê, e pratos salgados. É uma fruta também muito subutilizada aqui na Amazônia. Imagina, plantada há poucos dias, a lanço, as sementes vão sendo jogadas, eu faço muito disso, e esse solo melhorando a cada dia que passa. Pupunheira, olha, pupunheira, primeira safra, começando a produzir. Então, e a tendência aqui agora, é a gente melhorar esse espaço, incorporando essa banana, e deixando o solo sempre protegido. Nós não estamos andando sempre protegido, olha aqui. Protegido do sol, da chuva, o zimboar, marcando presença. Aqui uma vista de cima agora, aquela agrofloresta, já é um ambiente bem antropizado, em processo de domesticação da paisagem, realmente alterando. Mas a gente preservou árvores nativas, no meio da agrofloresta. Essa aqui é a tapirira, chamada de tapirira, peito de pombo, fruto de pombo, tapirira guianense. É uma anacardiácea da família da manga, e o nosso grupo de pesquisa, de plantas alimentícias da Amazônia, com a professora Lúcia Boeira, e com a Jaqueline Araújo Bizerra, do IPHAN Centro, estamos trabalhando na caracterização química dessa espécie. Já fizemos um vinho dela, que tem cara de vinho mesmo, de vinho de uva, de vinho fermentado, um potencial fabuloso, uma planta antioxidante, com pigmentos interessantes. Ocorre na Amazônia, e ocorre na Mata Atlântica, alvo das nossas pesquisas. E ela está aqui, e de cima você vê a agrofloresta, com poçozeiro, bananeira, ciriguela, bambu, para contenção ali do morro. Então, esse era um ambiente que não produzia nada, e agora, estamos em um ambiente bastante rico, tanto para nós, quanto para a fauna nativa. E aí, nós vamos seguir um pouquinho mais, para ver uma agrofloresta de banana, no topo do morro, e o início da domesticação, de uma paisagem, fabulosa, que era uma capoeira, até dezembro de 2019. Então, tem menos de um ano de manejo, e já temos banana produzindo, já fizemos várias colheitas, de pepininho, de celose, e a crista de galo. Vamos lá! Gente, aqui é uma agrofloresta realmente nova, uma capoeira, recém começamos a manejar, mas eu já introduzi o desmódio, está até florido aqui no chão, uma florzinha roxinha, e está vindo uma sucessão ecológica. Você vê que não tem quase nada para comer ainda, nem para mim, nem para os animais, porque eu preciso transformar essa capoeira em um ambiente mais antropizado. E a gente está selecionando as árvores que vão ficar. Então, tem plantas novas já começando a nascer, o desmódio começando a fazer a cobertura, e a gente cortou o mínimo de árvore possível. A maioria das árvores nós estamos anelando. Olha o anelamento que consiste. É a tirada da casca, por alguns centímetros, 10, 20, 30, 50, depende da árvore, fácil ou mais demorada. A gente circula ela todinha. Uma árvore que eu quero tirar do sistema, anelamos ela com facão, ou terçado, como chamamos aqui na Amazônia, e ela vai secando paulatinamente. Algumas levam 3 meses para morrer, outras 6, outras 1 ano, e algumas não morrem. Mas a grande maioria vai virar adubo. Então, ela sai do sistema, vem outra jovem aqui que vai ficar no lugar dela, que é uma frutífera, uma mirtácia nativa da Amazônia, que é um frutinho muito gostoso, muito parecido com jambolão, jamelão, ou azeitona preta, ou azeitona roxa. Então, essa técnica do anelamento, para mim, é uma coisa muito importante, porque você não derruba a árvore, que causaria um impacto muito rapidamente, e assim ela continua gerando biomassa de uma forma muito mais paulatina. As cascas que vão caindo, os cupins já começam a comer, as folhas vão caindo lentamente, um vendaval que dá, leva as folhas para longe da planta, a mãe, e vai gerando um sistema de adubação. Lá em cima, a gente vai mostrar um pouquinho mais disso, mas essa técnica do anelamento é perfeita, porque aí morre a copa e morre o sistema de raiz. Pessoal, olha o contraste, olha aqui do meu lado esquerdo, a capoeira do sítio do vizinho. O meu sítio vai até esse barranco. Olha a capoeira, esse sítio aqui era igual, intransitável, cheio de cipó de fogo, solo pobre, olha o horizonte A do solo, lá você não consegue ver nada. Vem para cá, olha aqui, capim, plantamos capim, e aqui embaixo capim nativos e uma agrofloresta de bananeira, cupo açuzeiro. Olha a riqueza de biomassa nesse ambiente. Topografia inclinada, olha aqui, dá para ver que é o nível de inclinação desse negócio aqui, olha aí, um barranco totalmente improdutivo. Aqui, por exemplo, não gera emprego, não gera comida, o sítio está abandonado, e se alguém mexer, se mexer da forma tradicional, convencional, não vai produzir nada. Então, para te encorajar aqui a produzir, olha, cará, cará moela, produzindo aqui, cará moela preso na árvore, cará moela subindo. Olha o espetáculo desse ambiente, com bananeira pão, banana figo, produzindo, nada, nem sinal de erosão, aqui só tem um recém-plantio que a gente fez de capim elefante, capim napié, para tratar dos coelhos. Lá embaixo vocês conseguem ver coco, fibra de coco, pó de serra, tudo isso que eu vou introduzindo no sistema, e uma grama nativa, chamada acróceras, que é uma gramínea nativa, que me parece uma forrageira muito promissora para a Amazônia, porque ela vai em ambiente sombreado. Então, pessoal, se você tem um sítio, ou pretende virar um sitiante, ou um fazendeiro, ou mesmo no seu pequeno espaço, num terreno baldio, no fundo do seu quintal, dá para você fazer um ambiente agroecológico, de produção de comida de boa qualidade. Então, é botar a mão na massa, botar a mão na terra, botar o pé no chão, e começar a trabalhar. Panque tem um potencial imenso, para cultivo, em larga, em média, e em pequena escala. O importante é não fazer mega monocultura, não usar agrotóxico, e trabalhar com a natureza, e não contra ela. Veja esse ambiente aqui, que é um ambiente não produtivo, hoje nós temos árvores, madeireira, produtora de madeira da floresta, e plantas alimentícias não convencionais, e convencionais, que tem partes alimentícias não convencionais, como o mamoeiro, banana, em cultivo, consorciado, gerando vida, gerando emprego, gerando renda, e comida de boa qualidade, para nós, e para os outros. E esse ambiente, está sendo domesticado, gente, desde 2015, eu mudei para esse sítio, no dia 21 de outubro de 2014, então acabou de fazer 6 anos. Essa área aqui, teve um manejo muito devagar, em 2015, a primeira roçagem, fizemos um bosqueamento, o que é bosquear? Simplesmente roçar por baixo, e tirando as plantas mais finas, os cipós, e claro, usando o bom senso, plantas diferentes, plantas bonitas, a gente preservava, e claro, eu que tenho um conhecimento botânico, também preservei plantas, que eu já sabia do potencial, como frutífera, ou que poderia vir a ter um potencial, como frutífera, como madeireira, como medicinal. Já aqui em cima, onde a gente vai encerrar, o nosso bate-papo, é um novo, é um anexo do Sítio Punk, um pequeno espaço, que a gente comprou recentemente, e eu comecei a manejar ele agora, em dezembro de 2019, o Sítio Punk, até ali, agora lá, já tem 3 bananeiras, plantadas em janeiro, fevereiro de 2020, e já estão em plena produção. Vamos caminhar até lá, para vocês verem, a rapidez do processo, altamente produtivo, olha aqui, girassol mexicano, então eu tenho beleza cênica, tenho flor, tenho capim, para os coelhos, para as cabras, e olha o tamanho, isso aqui era um solo altamente pobre, gente, isso aqui é prova, que o negócio funciona, o segredo para a produção, é não queimar, o fogo apaga a vida, você mata o solo. Esse aqui é a banana d'água, primeiro cacho também, muito bonito, mas percebam, esse buraco aqui, gente, enterramos peixe, então, essa banana só está produzindo, desse jeito, nesse curto espaço de tempo, nós fizemos um buracão aqui, e colocamos aí, uns dois baldes de peixe, em cada buraco desse, então isso era um solo muito pobre, que agora, muita matéria orgânica, o segredo, é a matéria orgânica, e aí nós temos o contraste, desse ambiente, em poucos meses, tem menos de um ano, de domesticação, da capoeira bruta, para uma agrofloresta produtiva, aqui pessoal, a grama de açaí, eu trouxe um saco de açaí, joguei aqui, olha como ele fica bonito, é um tapete de açaí, olha isso aqui, eu não resistia, olha esse gerimum, olha o vigor, crescendo até para dentro da estrada, olha aqui, olha aqui essa flor, um hibisco rosa, olha aqui, no meio da água, olha o tamanho disso aqui, olha o escândalo, olha que coisa linda, e eu, tem comida, olha a moringa gente, moringa oleífera, atualmente moringa ovalifolia, simplesmente moringa, árvore salsicha, recém plantada, já com quatro frutos, não aguentou nem o próprio peso, outro sistema que eu uso aqui, que eu quero chamar a atenção gente, é um sistema de irrigação, de baixíssimo custo, choveu para caramba, eu tenho uma caixa de isopor, ou um balde, em cada planta de interesse, choveu, a água cai no solo, a planta absorve, vou mostrar aqui, aí, hoje está chovendo, eu não vou jogar, posso lavar a mão, os cachorros bebem essa água, e a cada dois, três dias, eu vou fazer uma simulação, aqui ó, eu venho, jogo a água, no pé da planta de interesse, deixo a caixa vazia aqui, então, picão preto nascendo, então, uma caixa de isopor, um balde, no topo de um morro, faz a coleta do excesso de água, então, choveu, passou quatro, cinco dias, sem chover, eu venho aqui, e viro a água, e se tiver larva de carapanã dentro dela, melhor ainda, é a fonte de nitrogênio inédita, eu não acredito que ninguém tenha estudado isso, e eu estou propondo aqui uma adubação entomófila, né, eu faço coleta de, eu venho aqui a cada dois dias, eles não chegam a completar o ciclo, se completar também não tem muito problema, nós estamos no meio da floresta, longe das casas, e os morcegos, e outros animais incetivos, vão fazer o controle dele, mas geralmente ele não eclode, porque eu venho a cada dois dias, faço uma caminhada matinal aqui, e, boto essa água, olha aqui gente, vamos dar uma caminhadinha aqui dentro, para mostrar, o que acontece, quando a gente incorpora a matéria orgânica, por exemplo, aqui, foi colocado um pouco de esterco de porquinho, veio a trapoeraba junto, para mim não é praga, eu prefiro isso aqui, porque isso é mato forrageiro para os coelhos, e aqui eu quero mostrar uma planta inédita para vocês, a maioria de vocês não conhece como alimentícia, que é a salsa parrilha, ou japicanga, smilax, olha só, isso é um aspargo da floresta, nativa, então eu estou preservando, a gente come isso aqui, muito boa, todos os smilax, tem brotinho comestível, parece um aspargo, uma delícia, novamente chamar a atenção do anelamento, totalmente sem folha, as folhas foram caindo paulatinamente, e essa árvore não foi derrubada, porque se eu derrubar ela, ela gera um transtorno aqui embaixo, fica difícil derroçar, difícil de capinar, de manejar, assim ela vai ficando em pé, vai levar 2, 3, 4, 5 anos para cair, e nesse período eu planto nela, olha aqui, pitaia, aí como eu não quero que essa pitaia cresça lá para cima, eu venho com a motosserra aqui, corto mais ou menos nessa altura, porque aí a pitaia vem até aqui, eu coloco um sistema de condução, é um cultivo incipiente, inicial, no meio da agrofloresta, começando com pitaia, é claro que a gente depois tem que entrar mais luz aqui, porque essa pitaia precisa de bastante luz, e aí, só para mostrar aqui a extrema do terreno, aqui, um ambiente monocultural, do outro lado, um solo mais exposto, pouco produtivo, por quê? Porque é uma monocultura de laranja, olha o solo pelado, essa laranja tem produzido muito pouco, e são laranjas muito secas, porque falta água, olha isso aqui atrás de mim, você consegue ver o chão? Consegue ver a minha casa? Consegue ver a piscina? Não, é uma agrofloresta, é um docel de uma floresta de alimentos, uma agrofloresta punk, lá em cima é a casa, não dá para ver nada, mas vocês viram que está cheio de comida, muita comida, manga produzindo, cupuaçu, pupunha, banana, chaya, urtiga, picão, um mundo de frutas, e hortaliças convencionais, e não convencionais, principalmente não convencionais, hortaliças a gente não tem nada, então é só punk, 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 e as plantas espontâneas, servindo de forrageira, de adubação, mostrando a conservação do solo, conservação da natureza, aumento dessa fauna toda, uma embaúba dessa aqui, está aí gerando biomassa, à noite você vem aqui cheio de morcego, durante o dia as aves frugívoras, então a mensagem era essa, isso é um pouquinho do sítio, acho que vocês vão ver aí no vídeo, uns 65 nomes de punk, de plantas que foram citadas rapidamente, nessa videoaula, nessa palestra in loco, com essa metodologia bem didática, eu espero, de mostrar as plantas no seu ambiente, nós temos um pacote de visitação, desde as visitas técnicas, as visitas guiadas, como uma imersão total no sítio punk, por quantos dias você quiser e puder ficar, esse aqui é um dos espaços que a gente tem, que é um quartinho, muito legal, um mezanino, fechar aqui a portinha para vocês verem, de madeira, sobre o teto do telhado, e aqui você fica literalmente do lado da nossa cozinha, participando do dia a dia, do trato dos animais, dos coelhos, porquim da índia, cabra, pirarucu, e podendo vivenciar a vida no campo, no nosso hostel punk. Para mais informações, entre no nosso Instagram, arroba sitiopunkoficial, ou arroba produçãokinup, e você vai ter mais detalhes do nosso trabalho, das atividades aqui feitas, vídeos no YouTube, sobre o sitiopunk.